Música 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 A base era que antigamente era um redoto meio exclusivo de homens, hoje também é a participação da mulher, a importância da mulher também, como é que você reconhece essa participação, o que as torceram de positivo para a base aérea? Olha, eu acho que essa homenagem hoje aqui na base, ela é de extrema importância, porque realmente, uma casa militar, ela sempre foi reduto masculino, então nós fazermos isso hoje aqui, eu acho que é bastante interessante, e especialmente nesse ano em que estamos completando 30 anos em que entrou a primeira mulher na Força Aérea, a primeira turma de oficiais foi formada exatamente há 30 anos, em agosto, de 1982 entrou, então nós temos aqui uma representante dessa turma, que já está aposentada, já está na reserva, temos uma tenente coronel também, que é a tenente coronel Solange, que também trabalhou em área que era reduto masculino, que lidou com uma formada em matemática e trabalhou muito na área de informática, econômica, então a gente tem uma alegria muito grande de promover um evento como esse, e a mulher, ela trouxe muitos benefícios para a caserna, a mulher com suas características particulares, ela inovou, ela trouxe um lado que é feminino, que a gente não pode nunca negar, por mais que se fale em igualdade, eu não gosto de citar o termo que todos somos seres humanos, não, existe a diferença de gênero e ela deve ser respeitada, então eu prefiro a tese de uma escritora chamada Simone de Beauvoir, que ela defende essa preservação da identidade masculina e feminina, mas cada um convivendo harmonicamente, se respeitando e um complementando o outro. Então, para a gente, eu só vejo como positivo essa entrada das mulheres nas Forças Armadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro dia internacional das mulheres, então a base era fazer a sua homenagem, nós temos aqui duas representantes do sexo feminino, né, e uma delas, uma pioneira, uma que abriu esse caminho para as mulheres na base era. Coronel Luísa, né? Coronel, como é que foi o seu trabalho como pioneira, como é que eram aqueles tempos, como é que foi enfrentar essa barra e inclusive ajudar a derrubar um certo preconceito, uma certa coisa que existia, mulher não servia para ser militar. Como é que foi isso, como é que foi essa batalha? Olha, foi uma batalha, realmente. A primeira turma foi de 160 mulheres espalhadas por todo o Brasil, né, eu fui trabalhar em Natal, né, e fui trabalhar na burocracia, eu sou bibliotecária, mas foi um convívio muito agradável, certo preconceito existia, porque nós estávamos entrando numa área estritamente masculina, né, mas fomos muito bem recebidas, né, lá na base aérea de Natal, na época, né, e aqui também em Santa Maria, quando eu vim transferida há 11 anos atrás, né, também muito bem recebida aqui, o trabalho, né, com muitos companheiros, né, e é uma luta. Esse ano, 4 de agosto, nós estamos completando 30 anos, né, As comemorações vão acontecer lá no Rio de Janeiro, no Clube da Aeronáutica, mas é o que eu posso dizer, faria tudo novamente. Fiz por vocação, por necessidade, como é que surgiu essa vontade de entrar na base aérea? Olha, foi sem querer, parece engraçado. Uma amiga minha é que se inscreveu primeiro no concurso e me chamou, né, vamos, vamos fazer, né, também, e eu fui. Aí o interessante, eu passei e ela não passou. Então, quer dizer, o acaso me levou a essa situação, né, a este concurso, assim, lá no Rio Grande do Norte, onde eu trabalhava, né, em Natal, mas tranquilo, tá, né, tranquilo porque é quando você mata um leão por dia e dá certo. É verdade. Bom, o Coronel Luiz abriu o caminho, então, a Tenente Solange aproveitou esse caminho, né, esse caminho áspero que ela enfrentou, chegou a enfrentar ou não? Eu sou da segunda turma de graduadas, eu entrei na FAB como sargento. E cinco anos, quatro anos e meio depois, eu fiz novamente o concurso e terminei meu curso superior, né, me formei em matemática, depois fiz uma pós-graduação em análise de sistemas e isso me deu possibilidade de participar do concurso para oficiais. Então, eu sou da sexta turma de oficiais, então, já peguei um caminho mais fácil. Não senti preconceito, pelo contrário, fui muito bem recebida. Trabalhei durante 16 anos, quase 17, no Rio de Janeiro, no Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro. E após os 17 anos, eu, meu marido é também militar, é militar da Marinha, oficial da Marinha, foi para a reserva e nós fizemos a opção para vir para Santa Maria, para criarmos os nossos filhos. Tenho três filhos e, de lá para cá, estamos aqui na base aérea, trabalhando até dezembro do ano passado, eu atuava na informática e hoje eu estou em outro setor. E como é que vê hoje a presença da mulher? É preciso mais ainda ou como é que fica a luta de vocês para a base aérea? Porque hoje tem mulheres aviadoras também já fazendo coisa e pegando, inclusive, nas oficinas, pegando na caixa, né, coisa que a gente não imaginava por causa da questão do lado feminino das mulheres. Olha, como você mesmo falou, né, nós temos as mulheres, desde aquela que pega na graxa, passa pela administração e temos as pilotos, que são as caçadoras, nós temos uma mulher caçadora. Não aqui na base aérea, já tivemos visita de uma. E isso só enobrece a mulher, né, isso mostra que, como o nosso comandante falou, a mulher, ela não quer ser superior, ela quer ser igual, guardadas as restrições de gênero. Nós não queremos deixar de ser mulher, nós queremos ser respeitadas como mulheres e como profissionais que somos. E já mostramos isso, que somos capazes, né. E já mostramos isso, né. E já mostramos isso, né. E já mostramos isso, né.